Viva Malto, eu sou o Stand-Up Comedian e o meu nome é Rubem Branco e isto é tudo o que aconteceu no primeiro episódio do Hell's Kitchen Famosos 2. Olá, olá a todos. Muitas coisas se passaram desde a última edição do Hell's Kitchen Famosos. A primeira é que eu este vídeo estou a gravar óculos porque estou com a vista muito cansada. Porquê? Não sei, é da idade. Talvez. Se calhar estou a ficar mais velho do que aquilo que eu pensava. Passou quase um ano e eu fui ver o Hell's Kitchen Famosos. Para vocês que não têm tempo para ver televisão, eu estou aqui. E também vou estar em Lisboa e no Porto com o meu espetáculo Fruta Porto um espetáculo baseado nos resumos de um branco com açúcar. Já viram? Não viram? Está aqui no canal. Vou ver. Ainda há bilhetes para ambas as datas, por isso o link está na descrição. Vamos continuar com o Hell's Kitchen. O primeiro concorrente desta edição do Hell's Kitchen é Marco Costa. As bolas do Marco ficam bem em qualquer boca. É. Se fosse eu a fazer esta piadoca, ei, ordinário e não sei o quê, como é o Marco Costa? Passa na boa. Também atenção, atendendo ao tamanho do homem, não sabia eu a impedi-lo de dizer o que eu quisesse. De qualquer forma, acho mau tom. Mas é verdade, o pasteleiro mais conhecido do país vai estar no Hell's Kitchen, não é o que ficou conhecido pelas suas tortas de laranja. Uma coisa engraçada do Marco Costa é que parece que a língua portuguesa nele também está torta. Quando eu tenho um objetivo, não há nada nem ninguém que o impeça de atingir. Percebeu esta? Hã? Não há nada nem ninguém que o impeça de atingir. Está difícil, está difícil. Quando é assim, metes uma abaixo e arrancas com mais vontade. O que posso garantir é que se estou distrático... É que o homem não acerta uma. Próxima concorrente, Bárbara Guimarães. Vinda do mesmo museu, temos a Ágata. E sempre que temos uma cantora, nós temos a certeza que uma coisa vai acontecer, alguém vai assassinar uma música dela. Podes ficar com cozinha, podes ficar com ela. Obrigado, Lubomi, por não nos fazer esperar muito tempo. Próxima concorrente, Inês Lopes Gonçalves. Mas está, vale profissionais. A seguir temos Rosa do Canto. Rosa do Canto, que é a concorrente mais velha desta edição, e nota-se. Porque ela entra já com um problema de visão. Pois, vê mal, coitada. Depois destes famosos, temos este. O Flávio é um ex-concorrente do Casados à Primeira Vista. Por isso, ele ser empreendedor, o que é que ele empreendeu? O que é que ele empreendeu? Uma tentativa de vida a dois que falhou? A vida amorosa deste homem está na bancarrota? Sei que vocês já me conhecem, mas eu vou-me apresentar na mesma. Não, Flávio, não. Eu conheço-te porque eu só vejo merda. As pessoas que estão a ver este vídeo não fazem puta ideia de quem tu és. E sou o vosso concorrente favorito do Casados à Primeira Vista. Qualquer forma, para quem não o viu no Casados à Primeira Vista, este jovem não fazia nada, não sabia cozinhar, não sabia tratar de uma casa, chegou ao programa acompanhado pela mamã, pela mamã. Vamos ver se, no tempo que passou desde esse programa até este, ele aprendeu alguma coisa. Próximo concorrente, Daniel Leitão. Reparem, nós já temos a Inês Lopes Gonçalves, que faz o extremamente desagradável com a Joana Marques, e temos Daniel Leitão, que é casado com a Joana Marques. Será que este novo elemento da brigada do chefe Ljubomir vai ser extremamente desagradável? Podemos assim concluir que fica mais barato trazer estes dois do que trazer a Joana Marques. Pá, liguem à miúda, pá. Liguem à miúda, vejam se ela quer. Ela deve saber cozinhar com qualquer coisita, pá. Próximo concorrente, Sofia Ribeiro. Sou a mulher que Sofia Ribeiro! Faz todo o sentido entrar a Sofia Ribeiro num programa de culinária. Até porque já me começa a abrir o apetite. O meu primeiro trabalho foi como ajudante de cozinha. Pois, estava a abrir o apetite porque ela já trabalhou na cozinha. Então, mas vocês estavam pensando o quê? Ah, seus porcos. Ah? Senhora, é carne tenra. É carne tenra. Mas ainda bem que a Sofia Ribeiro veio. Porquê? Porque finalmente tivemos um momento em que uma das pessoas que vai entrar neste programa faz uma veta irridícula. Ó, Lugo! Anda-te embora! Temos um programa para fazer! Mas está, já faltava, não é? Estava toda a gente a entrar normal. Eu estava assim, foda-se. Então, mas este programa é normal? Não, não. Aí temos Sofia Ribeiro a representar os estúpidos. A seguir temos Miguel Costa. Sofia Arruda. António Pedro Sardeira. Marisa Cruz. Marisa Cruz. Olá, Marisa Cruz! E estes são os concorrentes do Hell's Kitchen. Entretanto, a Inês Lopes Gonçalves lê uma nota de boas-vindas do Ubo Amir que acaba de uma forma doce. Ela própria diz Ah, eu é tão fofo. Fofinho. E nisto temos o Ubo a ver esta merda e reage como Eu sou o gajo mais fofo. Sou o chefe mais cuti-cuti que vocês podem ter. Eu quanto a vocês não sei, mas se o chefe estivesse à minha frente e dissesse isto, eu ia-me embora. Cheio de medo. Que parece mesmo que no fundo o que ele está a dizer é digam, digam que eu não sou fofinho que eu parto-vos o focinho. Entretanto, voltamos ao Hell's Kitchen onde os concorrentes vão ser recebidos por um serviço preparado pelo próprio chefe. Só que esta malta não está habituada a este tipo de comida. São o quê? Os abanicos? Parece torresmos. São regiões de regiões. Não, não, não. São cogumelos. É verdade, é verdade. É de torresmos? Não! Ok, mas a carne é regiões. Não, são cogumelos. E eles Ah, eu não sei que nem. Isto tem tudo para correr bem. Essas são receitas que eles vão ter que fazer. Vão ter que fazer já hoje em noite. E é aqui, neste momento, em que eles nem conseguem perceber se aquilo é cogumelos, se é rosonjo, o que é que é. E o chefe diz isto é o que eles vão ter de cozinhar que eu começo a imaginar um gajo num barco. Lá na parte de cima. Assim a olhar para o horizonte e a dizer merda à vista! Porque isto vai dar merda. E se fizesse isto em casa o meu marido podia-me em casamento outra vez. Está, é por isto que eu não vou casar porque cá em casa quem cozinha sou eu. Não, eu não arrisco. Eu não arrisco. Aprendam com a maior. Não vale a pena arriscar. Cozinham, que ao menos assim estão descansados. Além disso, aquela cena com cogumelos também não me impressionam muito porque eu não gosto muito de cogumelos. Coisas que eu pensava que não gostava. Por exemplo, é a primeira vez que eu estou a comer cogumelos. Pois, Flávio, realmente eu também não gosto muito de cogumelos. Ouviram isto ou foi só eu? Estou a brincar, chefe. Eu adoro cogumelos. Adoro cogumelos. Sabe que merda que eu gosto é de cogumelos. Ui! Estou não. Por acaso conheço muitos amigos meus que gostam de cogumelos mas têm uns efeitos diferentes. E aqui eu queria só chamar a atenção que nós já vimos o malfeitio do Lubomir muitas vezes. e essa merda pega-se. Porque reparem na papel rosa do canto. Estava bom? Sou boa menina. Estava fantástico. Estava extraordinário. Viram o tom? Viram o tom? Fantástico. Estava extraordinário. Ela só voltou de estava bom como o caralho. Estava uma vela merda que tu me deste aqui. Oh, minha querida você tenha calma que você já não se pode aventurar nessas coisas. O coraçãozinho um dia ainda faz pá! Não vale a pena. Não vale a pena. Tenha calma. Tenha calma. Entretanto, durante o episódio nós fomos VVTs de concorrentes que já lá estavam como é o caso da Ágata. Eu sou a Ágata e gosto muito de música. Minha querida se gosta da música não as trago. Depois vimos a VT do Daniel Leitão. Sou o Daniel Leitão sou humorista e lector de rádio. Então se gostas de comédia não as tragos estou a brincar. Estou a brincar que por acaso este eu acho graça. Por acaso eu acho graça ao Daniel. Mal posso esperar para preparar estas bifanas no Hell's Kitchen. Foda-se é que o homem tem graça e faz bifanas. Meu querido vou-lhe abrir aqui o meu coração. Se um dia se separar da Joana ligue-me vamos nos conhecer melhor. Bifanas, piadas para mim está feito. O que é que um homem quer mais da vida? Vou-vos dar uma hora fazem o que quiserem. Entretanto conhecemos o primeiro desafio do programa. Eles têm de cozinhar um prato de comida tradicional portuguesa em uma hora. Uma única regra que seja um prato português. E olhem que eu já vi muita coisa mas Omar como é que se liga os bicos de fogão aqui? Preciso de chama no fogão. Não saber ligar o fogão é pá já começa porque reparem para saber cozinhar tens de ligar o fogão cozinhas com o fogão ligado a menos que seja sushi é pá mas também se gostam de sushi foram-se. Ou seja convém pelo menos é a mesma merda de eu sei conduzir não eu juro que eu sei conduzir não sei é ligar o carro se o carro estiver ligado ninguém me segura. Mas aqui eu até achei que isto era mais para o inglês ver isto deve ser mais para chamar a atenção que é tipo ó malta eu sei que vocês sabem fazer coisas mas fingem que não sabem ou seja isto foi um momento em que a malta do Hell's Kitchen fingia que não sabia fazer coisas que faz todos os dias como a Bárbara em Guimarães como é que se abre uma garrafa de vinho de Porto? Fingi que não sabe abrir uma garrafa de vinho para quê? Para quê que está ó ó babá ó babá não sabe ai que marota entretanto já começamos a ver quem se destaca pela Nabisse grande Flávio destacava-se por ser nabo é um ato de coragem e é um ato de loucura não não é pá é um ato de Nabisse é um ato de Nabisse mas o Marco está lá para ajudar e pode vir a ser o meu favorito vai ser mousse chocolate com crocante de amendoim ah caguei caguei para o Marco afinal o Daniel é que vai ser o meu favorito pá mousse chocolate com crocante de amendoim por amor de Deus agarrem este nome entretanto o chefe começa a petiscar os pratos que eles prepararam não é então eu tenho aqui o resumo a Barba Guimarães correu bem com o pica-pau o Marco Costa correu bem com o frango a piripiri Inês Lopes Gonçalves correu bem com iscas com batata cozida Miguel Costa correu bem com jardineira Marisa Cruz correu bem com o bitoque eu aqui eu já não estava a irritar a correr bem a toda a gente não há ninguém que faça merda até que Flávio vem o Flávio e eu fiquei naquela do pá vamos ver vamos ver é este é este que vai levar é o terceiro prato que estou a fazer e só por aí com caralho com caralho o homem nunca cozinhou podia ter feito só uma tigela de chocapi que era mais seguro mas ok vamos ver é este e o homem vai lhe dar para quem fez o terceiro prato da sua vida não está mau porra mas é que nem este é que nem o Flávio está a levar na cabeça o que é que se está a passar com este programa o homem você está mau entretanto foi a Ágata com uma caldeirada de peixe o peixe está muito seco mesmo foi demasiado cozinhado e aparentemente não correu muito bem ou seja a Ágata aconteceu-lhe aqui uma coisa nova é uma pessoa que gosta de coisas novas por falar de pessoas que gostam de coisas novas o filho dela também e eu falei disso aqui filho de Ágata detido pela PJ para cumprir pena de prisão por violação de uma jovem de 14 anos este gajo desgraçou a vida dele ou como diz a mãe está bonito Rubén simpático a Sofia Ribeiro foi apresentar o seu prato o cara está incrível super saboroso a carne está boa a gente sabe o Luba Almir tem olhinhos na cara e voltamos assim aos elogios a seguir foi o António Certeira com caldo vero é um meio meio é um meio meio não é bem um defeito mas também não é bem um elogio ok já é qualquer coisa se um beijinho e o povo está do caraço meu filho não manda vir com ninguém não manda vir com ninguém não houve um momento em que o Luba Almir mandasse assim uma mocada no prato dissesse tu serveis isto aos teus filhos é isso o Luba que a gente quer caralho não é isto se fosse teu filho era assim mamá pronto ok aqui até eu concordo com o Luba Almir em parte só não concordo na parte de ah se eu fosse teu filho não não mesmo sem ser filho da Sofia Arruda era assim que eu reagia mas pronto toda a gente cozinha bem correu bem a toda a gente nem vale a pena continuarmos a ver toda a gente foi muito elogiada e o caralho vamos agora sim passar para o serviço era o Miguel ficar do lado do peixe o António a garraça da fritadeira mas é só a cena do serviço foram separadas as equipas a equipa azul a equipa vermelha já um clássico deste programa claro é que quando chegamos a esta altura do episódio é quando começa o arraial eu não conheço os ingredientes como é que eu hei de encontrá-los onde é que eu vou buscar a gordura da vaca? o Agatha minha querida se fosse mais novinho eu até lhe dizia onde é que podia buscar a gordura da vaca mas como não é vou ter algum respeito por si e já percebemos que a Agatha está ali para ajudar muito ou seja como se já não houvesse só o stress de cozinhar de onde é que estão os ingredientes começa a dar merda na cozinha garrafa de azeite de plástico em cima da chapa quando nós ouvimos uma garrafa de plástico em cima de uma chapa quente ah não isto não vai correr mal claro azeite pela cozinha e o que vai tal merda parece uma piscina é oficial ou seja e conforme nós vamos andando isto está que é lógico isto começa a dar merda aquilo que nós já estamos habituados no Hell's Kitchen até que ouvimos um clássico ok é oficial já entramos no lodo é um momento normal do Hell's Kitchen em que começa a dar merda porque de repente já são muitos pedidos já é muita coisa já é muito epa isto está sujo isto está aquilo e começa tudo a correr mal e às vezes até há dificuldades nas pequenas coisas como por exemplo se um polvo há de ser cortado ou não cortado é que isto é cortado não era porque começa a haver dúvidas sobre como é que o polvo tem de ser preparado o polvo é partido ou não é partido agora será que foi dito como é que devia ser preparado e eles esqueceram-se opa para a próxima pá imaginem pronto se calhar esta malta é tanta façam um desenho não é aquela merda queres que eu te faça um desenho pá façam-lhe um desenho que eles assim ao menos não se esquecem se aquilo é para ser cortado ou não inteiro o polvo não está inteiro até não está o tentáculo está inteiro ah tem uma foto aí mesmo assim eles não sabem está bem 45 pessoas estão à espera para comer pá cortem o polvo ou não cortem o polvo eu sou sincero se eu tivesse com fome à espera da comida oh mano traz o polvo inteiro que eu mato aqui eu cozinho aqui o polvo se vocês quiserem eu cozinho o polvo quem é que não sente esta pressão esta urgência a ágata onde é que está a manteiga o ralador visto tem os limões olha a ágata a passear na cozinha oh mas pelo passeio parece que está a fazer uma caminhada não está parece que o médico de família lhe disse oh dona ágata está velha tenho de começar a caminhar e ela disse senhora vou caminhar para a house kitchen mas calma na cozinha e a ágata só tinha de fazer risoto risoto familiarizados com o conceito de risoto qual é que é a dificuldade que ela tem para fazer o risoto agora eu vou buscar o arroz qual é o arroz oh minha querida é o arroz olha esta de risoto eu não sei qual é que é o arroz que elas estão a usar para cozinhar mas imagina que é a cigala que é a continente que é a caçarola que é pingo doce que é o chão diz lá risoto tá bom minha querida eu contei a intenção só para vocês terem noção um dos convidados do house kitchen para jantar era o João Paulo Sousa aquilo estava tão mal na cozinha que o João Paulo Sousa entrou para dentro do house kitchen opa olha já me aconteceu ou ir a barras de amigos meus os gás estão atrevados oh mano queres ajuda o gás pá ajuda-me aí do nada o teu ovo eu indo para a copos eu indo para a mesas já me aconteceu mas não no programa de televisão isso tem muita graça só que se isto já tinha ação já tinha comédia o que é que é necessário também suspense e crime oh Miguel desapareceu ali o tamboril meu desapareceu o tamboril desapareceu um tamboril da cozinha desapareceu o tamboril não pode roubar o tamboril desapareceu o tamboril se alguém encontrar um tamboril na rua à porta da casa liguei-me a cig pá incrível em busca do tamboril encantado dá logo aquele aquele impacto aquele ai meu Deus onde é que será que está o tamboril esta merda não avança enquanto eu não descobrir o que é que aconteceu ao tamboril alto stress com o tamboril e como é que acaba este episódio minha opinião sobre a cozinha de hoje o bubo Amir reúne a malta toda ativa o pano para o chão como quem diz malta eu não aguento esta merda toalha para o chão vai-se embora já passou mas a gente continua agora anda e é assim que acaba o episódio um bocado anticlimático com o bubo Amir a ir-se embora e estes coitaditos a cozinhar pois entretanto mandam fechar a cozinha e mandam toda a gente para casa o chefe mandou fechar saiam todos da cozinha o que é que está a passar? até comenta a Júlia Pinheiro que não volta a este programa há uma coisa que eu vos digo nunca mais venha este programa por isso este foi o resumo do primeiro episódio um bocado caótico e desorganizado daquele que vai ser esta segunda temporada do Hell's Kitchen de famosos eu estou a preparar um vídeo de opinião sobre o programa ou seja, isto foi um resumo foi aqui uma não tiveste tempo para ver está aqui agora imagina que tu queres conhecer o outro lado queres saber a minha opinião mais aprofundada sobre o programa e sobre os seus resultados vai haver um vídeo para isso mas no meu Patreon ou seja esta aqui que é a minha oferta normal continua à vossa disposição mas vídeos exclusivos há no Patreon em patreon.com barra RubenBranco23 por 3€ ao mês por isso obrigado por continuarem a apoiar o meu trabalho obrigado por teres visto este vídeo obrigado por teres comprado bilhetes para os meus espetáculos é mais boi no Porto ou quem sabe para os bilhetes que tu vais comprar porque eles ainda olha a merda que eu estou a fazer porque eles ainda estão disponíveis e para a semana voltamos com morangos com açúcar caralho a maldição voltou a maldição voltou e a gente depois fala tá então vá vá logo vá logo malda vá logo